Isso, Kelly Pink Isso, ar novinho, o menor, fica cheio de preguiça E quer passar música por música, vai onde? Podcast e algo grande, aí que eles se amaram Largou hoje, então vamos que vamos Need you to care for me Need you to want me to win I need to know where I'm headed Cause I know where I'm headed Kelly Pink, só os melhores O brabo tem nóis E o Tiago Gomes A defesa tô nesse medo, o gaylan tá estourando Vou te apresentar meu mundo, mundo do funk Vou te apresentar meu mundo, meu papel Que que o dinheiro faz? Sexo, sexo, sexo É no baile, a novinha se perde Se não tiver na treta com os cria Ela tá no bico pagando o boquete Aí a mãe da novinha liga pro Iago e pergunta Iago, o que que você tá fazendo com a minha filha? O Iago Gomes responde assim ó A novinha ficou carente, tá fenomenal O Iago é mau, o Renan é mau Não quer saber da idade, sai tacando o pau Mas o Iago é mau, mas o Iago é mau Eu não quer saber da idade, sai tacando o pau Ei rapaziadinha TH pegou minha fala, TH pegou minha fala Desgraçada Vamos que vamos na humildade Ei rapaziadinha Mais um podcast, aquele pique Vamos começar, vamos começar Fala pra elas TH Não atrapalha o baile, não atrapalha Deve ser reclamar, manda ela tomar no cu De fudir, lavar a lousa Tom, 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 tom palme É isso Podcast, Iago Gomes Que ele pique Vem que ele se amara Iago Hoje é dia de putaria e santinha ficar em casa É dia de putaria e santinha ficar em casa Faz nada de papinho doce comigo, o negócio é sério Nada de papinho doce comigo, o negócio é sério Iago Gomes Agora é contigo Bota tudo, bota tudo E aí porca Fala pra elas olharem pra mim, contarem assim que é você Que nem você Hoje eu vou ser sua mulher E tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser sua Só hoje tu vai ser meu homem Eu sinto rebolando, chamando o seu nome Sinto, sinto, rebolando pro Iebo Gomes Sinto, sinto, rebolando, chamando o seu nome Sinto, sinto, rebolando pro Iebo Gomes Vou parar de pedir a luta da hora que o Didi fica puto, hein? Me dá mais uma vez, uma recaída com ele, eu não tô agastando Eu com raiva de mim mesma Ódio, errei de novo De novo, de novo Tu diz que eu sou um erro, mas se eu deixar, tu quer rar toda hora Tu diz que eu sou um erro, mas se eu deixar, tu quer rar toda hora Tu sente prazer quando eu senta, tu sente prazer quando eu goza Tu sente prazer quando eu tá, quando eu tá, quando eu tá, quando eu tá capiroca Tu sente prazer quando eu senta, tu sente prazer quando eu goza Tu sente prazer quando eu tá, quando eu tá, quando eu tá, quando eu tá capiroca Vem na DM do Twitter, logo essa hora Quem me dá chachota, quem me dá chachota, quem me dá chachota Vou tacar, piroca, vou tacar, piroca, vou tacar, piroca Sexo foda, acasalamento, várias formas de chamar o ato de gozar lá dentro Aí ela vem falar pra mim que é amor à primeira vista Vou me te meter o pau e depois largar na pista Eu vou me te largar o pau e depois largar na pista É mais só ano que vem, deixa de simpatia Tô pensando em carnaval, só tô querendo putaria Puta, 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 puta É o Magrinha Gomes, caralho Para na pose Fica na pose, puta, para na pose, puta, 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 quebrou, quebrou, Não quebrou, quebrou, quebrou meu pau Seria que é malvada Seria que é do mal Será que é malvada Será que é do mal Não quebrou, 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 quebrou Quebrou, meu pau Não quebrou, quebrou, não quebrou É bró, não que é bró, que é bró, é bró Vamos parar de pedir a luta da hora que o DJ fica puto Só cabocada, cabocada, cabocada Hoje arrebenta com ela, DJ Iago Cô se dá tocando Hoje arrebenta com ela, divino Iago Gomes Só cabocada, cabocada, só cabocada, cabocada Só cabocada, 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 cabocada Só cabocada, 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 cabocada Divino Iago Gomes, toma piraca, toma piraca, toma piraca Divino Iago Gomes, toma piraca, toma piraca Ela é muito foguenta, muito cachorra, inovada ela senta depressa Vai novinha rebolando, vai novinha cadinteira aberta Me maniava um gostinho da tocando, vai novinha tu se entrega Só cabocada, 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 so cabocada, na tela Só cabocada, 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 muito com esse cachorra Fala só cabocada, só cabocada, so cabocada, na tela Fala só cabocada, 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 caboc Automaticamente, quando ela escuta, o Iago Gomes, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta, o Iago Gomes, ela fica maluca Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda É o bonde do Teitei, ela não precisa de play Porque já vive no automático, pensa que eu não sei Mas foi um tanto problemático, bem que eu avisei Essa cintura de elástico merece replay E eu acho isso fantástico, já disse que amei Novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no confesso tu tem moral Vinha aqui na favela Pra senta, pra senta, pra senta no... Ai caralho, porra, porra, ele é foda Que você tá essa, viciada em piroca Caralho, foda, Iago Porra, ele é foda Que você tá essa, viciada em piroca Ela é foda, porra, ele é foda Vai Que você tá essa, viciada em piroca Morde a fronha Pede tapa na hora da forra Ela é foda, ela é foda Vai, viciada em piroca Ai caralho, porra, porra, ele é foda Que você tá essa, viciada em piroca Senta na piroca, sua gostosa do caralho Senta na piroca, sua gostosa do caralho Senta na piroca, sua gostosa do caralho Ai caralho, porra, porra, ele é foda Que você tá essa, viciada em piroca Eu achava que o Didiago Gomes fosse foda, mas ele não é foda, ele é muito foda, eu falei foda, não foi dizer Pode escutar, fala da amiga até esconde, quem sabe tá ligado que o brabo tá enorme Didiago Gomes, pronto, não fala mais não Vai se levar pra minha preta, foder, foder, vai se levar pra minha casa É tudo ao vivo, eu tô rimando Vai se levar pra minha preta, foder, foder, vai se levar pra minha casa Vou te dar só tapão na cara, te chamar de puto, tu vai me dar Antes, me chupa, me escuta, eu tá de parabéns Aí, tu mama bebe Tô lançando, eu tô rimando, papo de sujeito homem O Danny que tá lançando, pô, Iago gome A vinha se excita e me excita Quando é ser bolado, a séria cara fica A vontade não é treta, a vontade não é treta Era um pouquinho de cor, é um pouco de buceta A vontade não é minha treta, não é minha treta Era um pouquinho de cor, é um pouco de buceta É de lei, pô, fazer três gols, eu fiz música no Fantástico Só que aqui o ritmo é diferente Nós comem uma, comem duas, comem três E tem que ter música também no Fantástico Aviso o Tadeu Schmidt, que hoje eu quero música no Fantástico Já comi três, não satisfeito, eu quero é quatro O bonde tá avançado, polêmico e problemático E aí, Iago Gomes, tá respeitando ninguém? Daliban tá avançado, polêmico e problemático Comendo, comendo o xereca faz Comendo, comendo o xereca faz Comendo, comendo o xereca faz O bonde tá avançado, polêmico e problemático Comendo, comendo o xereca faz Comendo, comendo o xereca faz Se a fofoca que tá rolando é que o bonde tá avançado Comendo, comendo o xereca faz Comendo, comendo o xereca faz Então é isso, hein? Essa daqui é só pra aquelas que vão curtir o carnaval Andando de lancha Mas não tira foto com o dono da lancha Aquele famoso velho da lancha Se quiser tirar foto comigo Pode falar que eu sou o dono da lancha nessa porra Se tu quer ir pra cabo frio De lancha andar Vai ter que me dar Vai ter que me dar Tu quer ir pra rir da esforça De jet e andar Vai ter que me dar Vai ter que me dar Quer beber do meu whisky E falta o postão Vai ter que me dar Vai ter que me dar Quem é andar na minha BMW, porra? Larga na BMW Vai ter que me dar 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 A saída da borra Se no Mac tu quer passeio Vai ter que me dar Vai ter que me dar Me chamou no WhatsApp É quando disser do que quer ganhar Vai ter que me dar Vai ter que me dar Então... Então... E a Gomes tá tocando Já tá naquele clima Tudo ao vivo É tambosada 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 Mano, daquele jeito, como ninguém viu Hoje tem festinha na casa do tio Will Vai rolar uma ousadinha, o Iago é o tio Will Porque quem me viu mentiu, quem me viu mentiu É o gen, é o gen Vai rolar uma putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Vai rolar uma putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Então fica de quatro, vira bunda pra mim Então fica de quatro, vira bunda pra mim Quem tá mandando é o seu pai, quem tá mandando é o maneirinho Vai rolar uma putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Vai rolar uma putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu É o gen, é o gen, é o gen, é o gen Salve, salve Iago Gomes, Felp 22, cacife clandestino É o rap, é o funk, só vitória no bagulho, tá ligado meu mano? Odiado pelos bico, querido pelas cachorra Podcast 009, Iago Gomes o mais pesado nessa porra Vai moleque bom Meu pau endureceu no beijo que você me deu Até essa canção me lembra quando nós fudeu Fazer o que? É minha tchutchuquinha Me lembro de nós dois chapãs naquele ao acordar Eu cheio de tesão, tu cheio de vontade de me dar Fazer o que? Vem minha tchutchuquinha Que vontade de você Brota até pra eu te ver Ai que vontade de sentir teu corpo Que vontade de você Brota até pra eu te ver Faz aquele jeitinho que me deixa louco Que vontade de você Que vontade de você Que vontade de você Meu pau endureceu no beijo que você me deu Até sua canção me lembra quando nós fudeu Fazer o que? É minha tchutchuquinha Meu pau endureceu no beijo que você me deu Até sua canção me lembra quando nós fudeu Fazer o que? É minha tchutchuquinha Mas a branquinha eu tô comendo A pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo Eu só quero tá cá dentro A baixinha eu tô comendo A magrinha eu tô comendo A gordinha eu tô comendo Eu só quero tacar, 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 tacar dentro E se foda eu não quero saber Eu só quero tacar, goza dentro E se foda eu não quero saber Eu só quero tacar, goza dentro Mas a branquinha eu tô comendo A pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo Eu só quero tá cá dentro A baixinha eu tô comendo A magria eu tô comendo A gordinha eu tô comendo Eu só quero tacar, 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 tacar caderno Eu só quero tacar, tacar, tacar caderno Se você foda eu não quero saber Eu só quero tacar você Se você fala eu não quero saber Eu só quero tacar você Lá que tu não acha que mete, mete Lá que tu não acha que fode, fode Iago Gomes falou que pode Hoje é o dia delas, bateu prestou barba na parede do boss Aspadinha no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Aspadinha no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Bota a pepeta no chão Caralho, até me assustei, até me assustei Caralho, até me assustei, até me assustei Vamos parar de pedir alô toda hora que o DJ fica puto, hein Bota a pepeta, 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 pepeta no chão No chão, no chão, no chão, pepeta no chão, no chão, no chão, no chão, pepeta no chão Eu preciso te ter Minha fechamento é você, irmãozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Com essa presença, me deu onda Com seu sorriso, me dá onda Com seu sentado, mozão, me deu onda Que vontade de fuder Caralho, que algo gosta de você Ele te ama 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 Eu achava que o de Diago Gomes fosse foda Mas ele não é foda Ele é muito foda Oi, pode estar onde for Se chamar ela vai vir Pode vir de Itacoati Pode vir de Taipu Faz sim, faz sim, faz sim, faz sim Estão dizendo por aí Iago é o rei dos contadinhos Oi, Iago Gomes Sem essa de amizade Não dá mais pra Iago ser seu amigo Você tá gostosa, peito dá com rabo lindo Não dá mais pra Iago ser seu amigo Você tá gostosa, peito dá com rabo lindo Oi, pode estar onde for Se chamar ela vai vir Pode vir de Itacoati Pode vir de Taipu Foi o Iago Gomes que falou Cuida bem de mim hoje Porque você não sabe quem eu serei amanhã Tadinho O moleque prodígio Já era de madrugada na favela DJ Iago Gomes tranquilão na base Quando começou a cachorra Frenética Frenética Tava uma briga na favela com as mulher do contadinho A fiel pegou a mancha do pente e pegou a lanche Porra para a palhaçada se não vai perder o preto Pente, 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 pente Uma piranha com a gente se amada As cachorras quando a botada A novinha que brota do nada querendo foder no meio da madrugada Aí tu conhece bem Iago Gomes Iago vai dormir com ela Balança o barraco dela Ninguém dorme na favela Vai ser o tal de pau na buceta Você tá no pau de pau na xereca Vai ser o tal de pau na buceta Você tá no pau de pau na xereca Que elas bateram neurose com a minha dona Hoje elas brotou no baile e tudo chapadona Iago vai pegar a bola dessas novinhas safadas Sequência do empurro e toma Sequência do empurro e toma Sequência do empurro e toma Tapa na bunda e safadona Sequência do empurro e toma Sequência do empurro e toma Sequência do empurro e toma Toma aqui, toma, toma, toma Tapa na bunda e safadona Tapa na bunda e safadona Ela mama no ponto, ela mama na van Ela brinca com a bolinha Ela mama no ponto, ela mama na van Tá faz Ela mama no ponto, ela mama na van Ela brinca com a bolinha Ela mama no ponto, ela mama na van Tá faz Que novinha, sei a melhor da mamãe Ela falou pro Iago Gomes que ela é fã em Chupetinha Que novinha, sei a melhor da mamãe Botando um giro de meiota Com outra mão nós graves neve Ela gosta do perigo, só se envolve com os K7 Patricinha trepa em cima ou no banco do carona Cuidado com seus pertence, que esse é o lugar da minha dona Esqueci o batom no carro, deu mó merda no outro dia Por purina no meu banco, ontem eu saí com uma palita Já mandei dar uma ducha na nave pra tirar o meu da reta Porque cheiro que não sai É cheiro de xereca, exibido na mulher Mas assim que eu fiz minha fama, o terror de vacilão E brabo com elas na cama, exibido na mulher Mas assim que eu fiz minha fama, o terror de vacilão E brabo com elas na cama, exibido na mulher Mas assim que eu fiz minha fama, o terror de vacilão E brabo com elas na cama Para de mulher Não, Iago, não pode estar presente, sai Iago, daqui O quê? Perto de você eu só consigo gemer É tipo o Sheik da Zará, meu cão E aí DJ Iago Gomes, tá tipo Sheik Peita, peita, mulher, com a perda, perda Peita, peita, mulher, com a perda, perda Quer conhecer, quer conhecer? O que, Renan? Prazer, Iago Gomes, pai do seu bebê Peita, peita, mulher, com a perda, perda Oi, peita, peita, mulher, com a perda, perda Oi, peita, peita, mulher, com a perda, perda Oi, peita, peita, mulher, com a perda, perda Avisa pra ela que hoje a gente tá mega Mega traficante, mega empresário Se ficou comigo, tu conhece, é um bancário Peita, peita, mulher, vai perto, aperta Ô peita, peita, mulher, vai perto, aperta, vai Ô peita, peita, mulher, vai perto, aperta Ô peita, peita, mulher, vai perto, aperta, vai Mas o Iago tá com o contato dela no teu Iago Gomes com o contato dela no teu Então ligar pra ela e chamar ela pro motel Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Hoje tem uma vontade de se envolver com ela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Hoje tem uma vontade de se envolver com ela Mas o Iago tá com o contato dela no teu Iago tá com o contato dela no teu Pra você que tá soteirado ainda pago, tira a vida O Iago tá chamando pra fazer uma paradinha Pode ser de noite, pode ser de dia, pode ser sozinha Com a colega ou com as amiguinha O neguinho do Itararé tá comandando a orgia Se ligou, mulher? Toma surra de pau, surra de pica Toma surra de pica Quero ver tu abrir as pernas igual o motel da mara Toma surra de pau, toma surra de pica Na pica você, pica você não é assim Não é fácil demais Na pica você não é assim Três semanas pra fazer uma paradinha, paradinha, paradinha Me chama que tem, desliga e vem Eu vou sentar gostoso, te chamar de meu bem Não quero parar, você vai amar Mas te peço um favor, só não vale se apaixonar Assim tá bom, tá bom demais O pretinho é o bicho, tá tirando a minha paz Assim tá bom, tá bom demais O Iago Gomes tá tirando a minha paz Caramba, que isso, caramba, que isso Se eu tô gostosinho que ferrou meu compromisso Caramba, que isso, caramba, que isso Se eu tô gostosinho que ferrou meu compromisso A putaria tá, é É putaria, porra É putaria nessa porra É gozinha por lá E cueca, porra É calcinha pro lado E cueca, porra Era uma mina gostosa Tá fudeu gostoso É calcinha pro lado E cueca, porra É calcinha pro lado E cueca, porra Que era uma mina gostosa Que era uma mina gostosa Era uma mina gostosa Tá aí, tá aí Tá aí, tá aí todo canto A putaria Tá aí, tá aí todo canto Pra tá lá no pé quando tu vai ver Uma mamada Pra tá lá no pé quando tu vai ver Iago que tá tocado, ó Respeta o pai Se for viver com a calcinha Mas claro, tá calvém clã Oi, tu vai ver Que eu sou o menor delinquente Tu vai ver Que eu E o Iago Somos dois indelinquente Que te pega de quatro Te pega de frente Aquele que tu rende Na frente dos parentes Tu vai ver Que eu Sou o menor delinquente Tu vai ver Que eu Sou o menor delinquente Que te pega de quatro Te pega de frente Aquele que tu rende Oi tu vai ver que eu sou o menor delinquente Tu vai ver que eu somos dois indelinquente Que te pega de quatro, te pega de frente Aquele que tu rende na frente dos parentes Tu vai ver que eu sou o menor delinquente Tu vai ver que eu sou o menor delinquente Que te pega de quatro, te pega de frente Aquele que tu rende Na frente dos parentes Oito novembro Aonde você chega e perguntar o nome de um DJ Eles vão falar Se perguntar qual é o melhor Vale eles também vão te falar Vale do Iago Aí não tem jeito, tem que aceitar Porque não dá pra peitar Doze horas de teteu no pelo e na pele Dentro da suíte Doze horas de teteu no pelo e na pele Dentro da suíte Deverá nos trenta que hoje Tô tá fudido Deverá nos trenta que hoje Tô tá fudido Vai, vai sentando na pica Vai rebolando na pica Vai, vai sentando, sentando Sentando na pica Vai, vai sentando na pica Vai, vai sentando na pica De tudo não gozar aqui Vai gozar na ciririca Vai, vai sentando na pica Vai, vai sentando na pica Vai, vai colando na pica Iago Gomes tá tocando Ela acha tudo de bom Impressionante o que ela faz pra bunda Quando escuta o som Oi, Iago Solta 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 Ela vai pra bunda Ela vai pra bunda Ela vai pra bunda Eu vou agredir com força Batendo gostoso nela O Iago O Iago te botou E fudeu com a vida dela Basta que a bolsa Pra ganhar curtida Só pra quem não tá ligado Basta a calcinha da lapidourada Lá no varal do quintal do Iago Deu a primeira, deu a segunda E na terceira ela já tava mal Escuta o papo querida Hoje eu tô fenomenal Que isso, Iago? Que isso? Que isso, Iago? Que isso? Que isso, Iago? Que isso? Que isso? Que isso? Ei, Iago Gomes Essa vida aí, paisão Da minha vida Eu fiz história Da história Eu fiz uma letra Comecei a tocar na pista Surgir o varabuceto Eu taquei logo uma BM Taquei logo com meu nome Se tu atravessar a ponte Tu vai ver que o couro come Cara de novinho Mas o Iago é bem vivido Miséria virou passado Hoje a foda é na ida Cara de novinho Mas o menor é bem vivido Miséria virou passado Hoje a foda é na ida Pode vir piranha Tem suíte dos amigos Miséria virou passado Hoje a foda é na ida Eu sento rebolando Chamando seu nome Sento, sento rebolando Pro Iago Gomes Sento, sento rebolando Chamando seu nome Sento, sento rebolando Pro Iago Gomes Que vontade de fuder Garoto Iago gosta de você Ele te ama Ele te ama Ele te ama Iago gosta de você Ele te ama Então pra finalizar Vou fechar com os caras Que eu sou fã E essa aqui é foda Espécie de cante De diferentes cores De todos os sabores Odores de flores do grão Potes, blunts Policionando amores Fumando Entrezando e aquecendo Antes do show Eu quero a gata e o dinheiro Pra gastar Vivi a vida gangstar Só jogando pra ganhar Você tem que trabalhar Diamante no jaguar Sabe que o corre é louco Só não vai se atrapalhar Quer falar comigo Só não liga o telefone Cip, chip, tingling CPF E outro nome Velho drag de lá de vila Produto bom Erva boa Quem dilata pupila Não foi a fase de exportar a cocaine Esse cara é quem Smith, o é só no bens Mas tô na fase de fazer as dissens Se a família tá bem Meus irmãos tu também As esquinas me conhecem como Smith, o é som Pelas ruas da minha área eu eternizo no som Um rasante pelo bairro, liberdade é tão bom Grana é fácil mas não vale o preço da prisão As esquinas me conhecem como Smith, o é som O mano quer viver de caviar e chandão Fazer gol com as malas pra chegar em London Dólar virar de patrão em Hong Kong Me lembro do tempo que reemendava Havaiana Pistola na cara, abre o caixa e passa grana Droga embalada igual presente de Troia Serol na coquenia, dose certa pra nóia Contando as de cem, sempre maquinado Se grana tem as vadias vem fácil Nós fiz além, bandido versátil Dinheiro sujo da esquina do pecado Pago o passaporte dessa puta Aposta alta se ela passa com o e-mail da pura A firma busca lucro e muita fartura A comédia é cobrado se abaixa a fatura Eu sou filho do dono Eu me levanto do tombo, quero a coroa no trono É poucas horas de sono Porque é nóis no comando E é na humilde o malandro Sempre correndo pelo certo em busca do sonho As esquinas me conhecem como Smith, o é som Pelas ruas da minha área eu eternizo no som Um rasante pelo bairro, liberdade é tão bom Grana é fácil mas não vale o preço da prisão As esquinas me conhecem como Smith, o é som O mano quer viver de caviar e chandão Fazer gol com as malas pra chegar em London Os dólar virar de patrão em Hong Kong Vô, 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 vô!